Senhoras e senhores, bom dia. É com muita satisfação que, em nome da Diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, apresentamos as boas-vindas a todos os que nos honram com as suas presenças. Damos início, neste momento, à programação do Seminário sobre Sustentabilidade no Setor Elétrico Brasileiro. Convidamos para compor a mesa de abertura o diretor Daniel Reive Barros dos Santos. Acompanhado do diretor Danel, Tiago Correia. Do diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, Jorge Paglioli Jobim, neste ato representando o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. E do diretor-presidente do Instituto ACATU, Hélio Matar. Os componentes da mesa podem tomar assento. Anunciamos a palavra do diretor Daniel Reive Barros dos Santos. Bom dia a todos. É com satisfação que nós damos início a esse seminário sobre sustentabilidade do setor elétrico brasileiro. Eu gostaria de dizer que essa é uma iniciativa do diretor-geral, doutor Romeu Donizete Rufino, que infelizmente nesse momento ele coincidiu de um outro compromisso e a partir daí ele não pôde participar, pediu que nós viéssemos aqui para fazer parte dessa abertura e do seminário como um todo. O diretor Jurosa e o diretor André estão em outro encontro, encontro do Conselho dos Consumidores, que está sendo realizado também aqui em Brasília. Então, eu, doutor Tiago, represento na diretoria, mas eu gostaria de destacar a importância desse tema, a importância que o diretor-geral que tomou essa iniciativa sobre esse tema, até porque a Anel, com a sua visão regulatória, tem se preocupado nos últimos anos, principalmente com a questão da qualidade do serviço prestado. Isso vai ser refletido agora no quarto ciclo. Nós percebemos que existe um espaço muito grande de melhoria das distribuidoras, principalmente das distribuidoras, no sentido de melhorar a qualidade do serviço. Estamos atentos às questões da prestação de serviço. Um novo tema que está entrando também em discussão é a questão da segurança, segurança de terceiro, segurança dos empregados e segurança de um modo geral, que isso, inclusive, deve refletir nos nossos regulamentos, para que a empresa possa melhor prestar o serviço, não só com segurança. Então, essas duas questões, que são questões, assim, eu diria assim, mais visíveis, questões mais operacionais e que aí é uma demanda total da sociedade, e foi quando, nas nossas discussões, o diretor-geral, ele coloca, disse, olha, a preocupação é importante para a prestação de serviço, é importante a preocupação com a segurança, com os indicadores de qualidade, mas nós precisamos ter uma visão mais ampla, nós precisamos pensar na sustentabilidade do negócio, na sustentabilidade da empresa. E aí, foi quando, a partir dessa provocação, teve essa ideia, com o apoio da ASR, no sentido de organizar esse evento. Então, eu gostaria de dizer que a sustentabilidade é um conjunto de ações que as empresas adotam, visando ao respeito ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. E essas empresas, que adotam, elas procuram ter uma postura ética e uma postura que, não só associada ao crescimento econômico, mas também procura colaborar com o desenvolvimento da sociedade. E, nesse momento, nós temos notícia que, infelizmente, o setor elétrico, no ano 2013, 2014, ele vem a contribuir com um percentual de 7,3% do aumento da emissão de gases. Então, significa dizer que, possivelmente, nós estaríamos, nesse momento, na contramão do que nós estamos pregando. Isso porque nós estamos vivendo um momento hidrológico crítico e, consequentemente, nós tivemos que lançar a mão da utilização de térmicas e isso tem provocado, de certa forma, esse aumento que não deve ser um aumento aceitável. Portanto, a ANEL, com base nessa iniciativa, ela propõe esse evento. E aí, esse evento, ele tem, inicialmente, é um evento interno, quer dizer, há uma preocupação de se fazer uma sensibilidade, uma internalização desse conceito na casa para, em seguida, depois, nós fazermos uma grande discussão externa. E o seminário tem como objetivo refletir algumas questões. A primeira questão é qual o papel do regulador no desafio de se buscar o equilíbrio entre a crescente demanda por energia elétrica e o uso sustentável dos recursos naturais de planta. Então, nós sabemos que existe toda uma preocupação do ponto de vista de planejamento do setor na questão da sustentabilidade, mas, em tendo o planejamento, qual seria a ação e a atuação do regulador? O que é que nós vamos refletir nos nossos regulamentos, nas nossas resoluções, para que, realmente, os empreendimentos, seja geração, preemissão, distribuição, eles sejam efetivamente sustentáveis? E um outro objetivo também é como o regulador pode induzir a prática de ações mais sustentáveis na cadeia de valor da indústria de energia elétrica. Então, primeiro, essa é uma discussão interna. Eu acho que vai ser dois pontos de reflexão importantes. E, para isso, nós temos uma programação intensa, hoje, com o primeiro painel, Economia de Baixo Carbono, Convenções, Protocolos e Iniciativas Globais, onde nós teremos a participação de uma primeira palestra, que seria a palestra Magna, Sustentabilidade e o Grande Desafio do Século XXI, com a participação do professor Ail Matar. Portanto, eu gostaria de encerrar minhas palavras, dizendo que, parabenizando a todos da ANEL por essa iniciativa, quer dizer, nós estamos hoje marcando uma presença, no dia 20 de novembro, 20 de novembro hoje, né, 21 de novembro, dando início a um processo importantíssimo, que seria a sustentabilidade do setor elérico brasileiro. Portanto, a todos pela atenção, meu muito obrigado, e a minha expectativa, como a de vocês, é que nós tenhamos hoje um dia repleto de informações e reflexões para o setor elérico brasileiro. A todos pela atenção, meu muito obrigado. Tenho a palavra o diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do MME, Jorge Paglioli Jobim. Muito bom dia a todos. Minha saudação aos presentes e à mesa que composta os diretores Reive e Tiago. ao Hélio Matar também, que nos considerar a palestra magda dessa manhã. É uma satisfação estar aqui compondo essa mesa, em nome do Ministro de Minas e Energia, Sr. Edson Lobão. Trazer a saudação também do secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Márcio Zimmermann, e do secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético, Altino Ventura Filho. Sustentabilidade no setor energético é um tema que atrai expectativas não só da sociedade, mas do mundo. Bem coloca o diretor Reive, quando informa que o setor elétrico brasileiro aumentou as suas emissões no ano de 2013, e eu complementaria com a informação de que isso também ocorre em função do controle realizado nos desmatamentos da Amazônia, que reduziu em 80% as suas emissões. Dessa forma, o setor elétrico aparece como um dos novos emissores, apesar de ser considerado mundialmente como um dos setores, uma das matrizes energéticas mais limpas do planeta. Hoje, em torno de 80% a 84% da energia elétrica produzida está baseada em energia renovável, hidrelétricas, PCHs, eólicas, a participação da miomassa e agora a inserção da solar na matriz, com grande expectativa. Mas, de qualquer forma, a preocupação e o empenho do setor elétrico com essa situação de nova parcela de emissões se torna um desafio importante. Mesmo que o Brasil continue, a política energética do Ministério de Minas e Energia, continue dando prioridade à exploração e à geração de energia renovável dentro de uma matriz reconhecidamente limpa, os desafios se ampliam. A nossa participação em diversos comitês interministeriais, principalmente o Comitê Interministerial de Mudança do Clima, com a participação de outros ministérios, como o Ministério do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério de Relações Exteriores, enfim, diversas entidades da sociedade, reconhecem que, dentro da política energética brasileira, as contribuições, tanto do PDE e o PNE, significam uma ação estruturada do Estado no sentido de garantir a proposta de planejamento e desenvolvimento do setor de uma forma sustentável. Agradeço a oportunidade desse momento, desejo a todos, saldo anel pela iniciativa desse workshop, e desejo a todos um excelente aproveitamento durante esse dia todo. Muito obrigado. Aplausos